Ocorrências policiais, oferecimento, Casa de Carnes Barra Alegre e Funerária Nova Aliança. A Funerária Nova Aliança chegou para dar a você e sua família conforto e segurança no momento mais difícil, oferecendo com exclusividade os seguintes serviços, salas de velório, velório online, translados, discos e coroas, documentação em geral e ônibus especial. Funerária Nova Aliança, com você no momento mais difícil. Funerária Nova Aliança, Avenida Londrina, quatrocentos e noventa Veneza dois e Patinga, três oito dois meia, zero meia cinco zero. Economia de verdade, só aqui, Casa de Carnes Barra Alegre, qualidade, preço baixo e bom atendimento. Atendimento de segunda a sábado de oito a seis da tarde na Francisco Rodrigues vinte e um Barra Alegre, três oito dois quatro oitenta noventa e quatro nove oito sete cinco três oito sete meia zero. Fazemos entrega, combinar taxa com monta táxi nove oito oito dezessete nove um quatro dois. Em Timóteo, militares tomaram conhecimento de um ponto de tráfico de drogas na Avenida Maria Rodrigues de Carvalho, no bairro Novo Horizonte. Foi iniciada a operação por volta de oito e meia da noite de ontem e os denunciados abordados, sendo uma mulher, uma adolescente e um rapaz de dezoito anos, apreendidos uma caixa de metal contendo uma porção grande de maconha e no solo encontrados três cigarros da mesma substância. Os autores presos, menor apreendido, encaminhados à delegacia de plantão. No bairro Bom Retiro foi preso na Avenida Peru Vaz de Caminha, na portaria da Osiminas, um entregador de cinquenta e dois anos. Consta no boletim policial que o suspeito conduziu um caminhão baú, funcionário de uma empresa, compareceu na área interna da Osiminas para fazer entregas de mercadorias. Ao sair da empresa, foi abordado pelos vigilantes da portaria, que suspeitaram do autor. Verificaram o veículo e localizaram doze quilos de alho, quatro quilos de mussarela, vinte e quatro refrigerantes, pacotes de linguiça e dez unidades de detergente. Os produtos furtados por determinação do delegado de plantão foram restituídos à empresa. O envolvido recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido à delegacia. Durante a operação incursão na rua Amoz, no bairro Cananã, em Patinga, militares avistaram um jovem de vinte anos e um adolescente de dezessete. Perceberam a presença dos policiais, aceleraram os passos, mas foram alcançados e abordados, e flagrados com três pilos de cocaína, celular sem procedência e dinheiro. Os envolvidos encaminhados à delegacia de plantão rouba em estabelecimento comercial na Avenida Presidente Tancredo Neves, no Salatiel, em Caratinga. Militares foram informados que dois bandidos assaltaram um posto de combustíveis e roubaram cerca de vinte e dois mil. De acordo com um atendente de vinte e dois anos, chegaram dois indivíduos, chamaram no interfone do escritório, disseram que queriam trocar vales do sindicato dos trabalhadores. Como seria um tipo de atividade comum da gerência do posto, o portão foi aberto. Os bandidos usavam capacetes e máscaras cirúrgicas, ambos de calça cinza, uniforme com as iniciais da construtora ARM, calçados de botas e um deles de blusa de frio roxa e o outro com blusa verde. Eles sacaram as armas, anunciaram roubo. O bandido de blusa roxa se encontrava ainda com a garrafa contendo gasolina. Fez ameaça exigindo dinheiro do cofre e caso não fosse atendido, iriam antear fogo nelas. Subtraíram todo o dinheiro e de um dos funcionários a aliança de ouro. Os criminosos fugiram em uma moto preta durante rastreamento da PM pela estrada de acesso ao distrito de Dom Modesto. O veículo usado na fuga, a motocicleta Honda XRE 300, placa QPF 7482, foi localizada escondida em um trilho que dá acesso ao morro da antena dentro de uma mata. Verificado no sistema que o tal veículo tinha sido tomado de assalto no último dia 2, no bairro Esperança, em Caratinga. Continuando os trabalhos, os militares localizaram os dois suspeitos no final da rua José Gonçalves Rodrigues. Marcelo Alves, 23 anos, e Matheus Henrique, de 20, foram reconhecidos pelas vítimas. Marcelo ficou marcado devido a uma tatuagem no pescoço. Os dois foram encaminhados à delegacia regional em Caratinga. Após denúncia anônima que um rapaz de 22 anos teria assumido um ponto de tráfico de drogas situado na rua Corinthians, no bairro Judite Beren, Coronel Fabriciano, militares desencadearam a operação e realizaram abordagem ao denunciado. Ele foi revistado, plagrado com uma bucha de maconha e um tablet da mesma substância. O suspeito, encaminhado à delegacia de plantão no centro de Ipatinga. Em cumprimento à denúncia referente a ponto de tráfico de drogas no município de Timóteo, militares foram até a rua pioneira no Anamora. O denunciado trata-se de um adolescente de 16 anos. Com ele, apreendidas 14 pedras de craque em baladas e prontas para o comércio. O menor já é conhecido no meio policial pela prática de outros atos infracionais. Foi apreendido mais uma vez e conduzido à delegacia em Ipatinga. A funerária Nova Aliança chegou para dar a você e sua família conforto e segurança no momento mais difícil. Oferecendo com exclusividade os seguintes serviços, salas de velório, velório online, translados, disque-coroas, documentação em geral e ônibus especial. Funerária Nova Aliança, com você no momento mais difícil. Funerária Nova Aliança, Avenida Londrina, quatrocentos e noventa Veneza dois e Ipatinga. Três oito dois meia zero meia cinco zero. Economia de verdade, só aqui casa de carnes barra alegre, qualidade, preço baixo e bom atendimento. Atendimento de segunda a sábado de oito a seis da tarde na Francisco Rodrigues vinte e um barra alegre. Três oito dois quatro oitenta noventa e quatro nove oito sete cinco três oito sete meia zero. Fazemos entrega combinar taxa com monta táxi nove oito oito dezessete nove um quatro dois. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.